Música Tudo bem com vocês meus amores? E gente, o tutorial de hoje é dessa maquiagem aqui ó Super glamourosa Que eu acho que fica linda, linda em pele negra É uma maquiagem um pouquinho mais esfumadinha Um pouquinho mais trabalhada na hora da execução Mas não é nenhum bicho de sete cabeças Pelo contrário, é uma maquiagem bem facinha Bem rapidinha de fazer Com produtinhos que dá pra você usar Com várias funções, já adianto pra você E se você quiser aprender a fazer essa make É só continuar assistindo esse vídeo E nós vamos começar a fazer essa make E eu vou começar usando o meu corretivo Beige Castanho da Natura Clarela Com o meu fixador de sombra E pra potencializar a cor E vou, ó, esfumar Como vocês já estão acostumadas a ver por aqui Agora meninas, eu vou pegar a minha sombra Top quente opaco da Contém 1 grama E vou fazer, ó, tipo uma diagonal E vou esfumar, ó Levo só até a metade do meu côncavo, ó Vou pegando a sombra E vou esfumando, tipo, no sentido diagonal Ó, e aqui eu dou uma intensificada Vou esfumando ela aqui, ó Na minha pálpebra móvel E vou pegando um pouquinho dela aqui no meu côncavo também, ó Pronto, meninas Agora eu vou pegar a minha sombra Vai ser essa aqui, ó A Mary Lignon Papo Que é esse marrom mais avermelhado Vou aqui, ó Dentro de onde eu coloquei a Top Candy Vou depositar e vou esfumando também Com outro pincel, tá, ó Esfumo pra dentro da minha pálpebra Ó E aqui no côncavo eu vou esfumando um pouquinho também Me esfumando ela junto, ó Tá um pouquinho marcado aqui Vou pegar um outro pincel de esfumar E vou, ó Esfumando essa bordinha aqui Pra não ficar marcação, ó Meninas, eu vou nessa sombra aqui A minha sombra preta Da paleta E vou, ó Fazer a mesma coisa Vou colocando esse preto E vou esfumando Coloquei o preto Agora eu vou vir com um pincel fofo Da quem disse Verenice E vou esfumando, ó Tá um bem levinha Tem que fumar pálpebra Esfumando pálpebra Vou pegar um pouquinho da sombra marrom avermelhado, ó E vou esfumando essa bordinha aqui, ó Ó Esfumo a sombra preta Volto no pincel, ó Pra esfumar só aqui, ó Ó Agora, meninas Eu vou pegar o meu iluminador facial O 02 Da Dylos Que é esse aqui, ó E vou usar ele de duas maneiras Primeiro Eu vou pegar E vou depositar ele Abaixo da minha sobrancelha, ó Pra dar uma iluminada Pra dar uma iluminada Vou dar uma batidinha O mesmo iluminador que eu usei pra colocar abaixo da sobrancelha Eu vou colocar ele aqui, ó No comecinho Só na minha pálpebra móvel Ó Coloca um pouquinho aqui, ó Também Pegar uma vez pra olhar Agora Eu vou De novo Na minha sombra Amerilhinho opaco Pego só um pouquinho E vou, ó Fazendo uma transição aqui Entre ela O dourado e o preto Por quê? Ela é a sombra Que nós usamos Abaixo de base Você vai fazendo Movimento de zigue-zague Ó É como se você estivesse esfumando Tá vendo? Meninas Eu vou voltar Na minha sombra Top quente opaco Aqui, ó E vou esfumar Ó Pronto, meninas Agora nós vamos pegar A sombra preta E com o pincel chanfrado Porque, gente Estou dando pra baixo Porque eu estou Tendo uma bagunça Não entendeu Com o pincel chanfrado Eu vou aqui, ó Na minha linha d'água E vou Colocando a sombra preta, ó Esfumando, ó Agora eu vou voltar Na minha sombra Meryl e opaco Aquele marrom Mais avermelhado E vou Depositando aqui embaixo Pronto, meninas Agora nós vamos Pro delineado E eu vou pegar A minha caneta Delineadora da Vult Pra fazer a pontinha E com o delineador líquido Eu vou fazer o restante do traço Pronto, meninas Já colei meus cílios postiços O resultado final da maquiagem É esse Olha como os cílios Dá todo um tchan Na make, né, gente? Olha Fica lindo E o batom, gente Eu escolhi O Kina Da negra rosa Ele é um tom de marrom Lindo Não vou falar muito Porque eu vou ter resenha Aqui no canal Pra vocês, tá? Se não sair Antes desse vídeo Vai sair depois Porque eu não lembro qual Eu não sei Qual que vai sair primeiro Se vai ser resenha de batom Se vai ser esse tutorial Mas enfim Eu vou deixar pra falar deles No tutorial Que eu vou gravar Que eu vou fazer a resenha De um por um Já adianto que ele é um batom Semi-mate Que tem uma durabilidade ótima E eu acho que ele fica lindo Lindo, lindo Em pele morena e negra Acho que casou super bem Com essa maquiagem Essa maquiagem, gente É mais uma opção de maquiagem Que você pode brincar Com as cores dos batons É... No blog eu vou deixar fotos Dessa maquiagem Com vários batons Pra que vocês possam ver Como que a maquiagem Fica diferente com batom E eu escolhi o Kinar Que é esse marrom aqui, ó Lindo, 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 lindo Bom, meninas Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou pedir pra que vocês deem um joinha Porque é muito importante Pro crescimento do canal Se você assistiu esse vídeo e gostou Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações Pra que vocês possam receber Todas as novidades em primeira mão Vou deixar aqui embaixo também O link de todas as minhas redes sociais Um beijo, minhas lindas Até o próximo vídeo Tchau, tchau